Música Dizer aqui em nome da família, meus sobrinhos, meu irmão, que é uma honra estar recebendo isso, um prazer, a família Botafogo está ligada à família Vieira de Oliveira, que é uma família que cresceu aqui, o meu pai foi conselheiro do Botafogo até mesmo antes do Sócrates e Raiz começarem a jogar, e está recebendo essa homenagem em nome do meu irmão, do Sócrates, em nome de toda a família, eu queria agradecer a todos e que fique essa marca, que já é um nome de onde tudo começou, onde a história dele começou, que está marcada, graças a Deus, com uma página, uma história linda que ele tem dentro do futebol, e nada mais prazeroso do que estar esse nome marcado onde tudo, onde ele começou, onde ele criou as suas raízes para poder triunfar no futebol mundial. Nos trouxe, nessa semana de quarta-feira de cinzas, de carnaval, muitas coincidências que fazem com que nós nos colocamos na obrigação de agir para o bem comum, o bem da cidade, e valorizar quem elevou o nome de Ribeirão Preto e ajudou a enaltecer e engrandecer o nome do Botafogo, da cidade, para o mundo inteiro. Não só pelo jogador que foi, mas pelas suas ideias e por tudo que ele representava. Então, como prefeito, a gente já tinha feito uma homenagem no ano passado para o doutor Sócrates, denominando a Estação Cidadania lá no Alexandre Balbo o nome dele, na data do aniversário do seu falecimento, hoje nós fazemos na data do seu nascimento, dia 19 e próximo, o doutor Sócrates vai ficar septuagenário, a partir de segunda-feira, a gente sempre lembrá-lo e figuras como Sócrates jamais vão morrer. Eles vão estar sempre imortalizados na nossa memória, na memória de muitas pessoas que jamais vão deixar de esquecer os momentos fantásticos que ele fez a gente viver e vivenciar com muita intensidade, que está impregnado na nossa memória, em cada gol, em cada jogada, em cada toque de calcanhar, no gesto que ele fazia quando fazia o gol, enfim, coisas que a gente jamais vai esquecer. Nesse momento, o prefeito Duarte Nogueira assinará o decreto número 21, de 14 de fevereiro de 2024, que denomina a Rua de Esplanada Doutor Sócrates. Diz o decreto, considerando a indicação número 72, de 2024, do vereador André Trindade, decreta, artigo 1º, que fica denominado de Esplanada Doutor Sócrates, antiga Rua de Garro Rodrigues, do loteamento, ribeirânia. Assino do Duarte Nogueira, prefeito municipal, o decreto número 21, de 14 de fevereiro de 2024. Sejam bem-vindos a Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, localizado a Esplanada Doutor Sócrates, sede do Bocafogo.